Vamos ver primeiro aqui a descida do Matheus Bahia, rolou pro Rodriguinho, aí ele volta do Grégory, botou na frente, tentou ajeitar ali o Gabriel Novaes, a pancada de fora, opa! E aí, passou no passão, gol! O do Bahia! E o Richard se atrapalhou em cima da linha, a questão é saber se essa bola passou ou não, o VAR tá aí pra isso, pra tirar a dúvida. A bola não passou nem de longe, esse gol não vai ser validado. E agora o Jean-Pierre tá vindo aqui em direção a algum jogador, Alvina, amarelo por reclamação, Alvina. Nino Paraíba, mandou na frente, boa bola pro Fecim, tentou tocar pra trás, o Paduça chegou, tem que alcanhar, Rodriguinho! Pega na marcação e depois tem chutão! Rodriguinho teve a chance lá dentro! A cobrança é do Vina, ele vem de pé direito, levantamento de Zinho, passando à esquerda! O Fabinho subiu nessa bola! Começa o segundo tempo, toca na bola do Kleber, o Ceará andando a saída e você curtindo tudo com a gente do esporte interativo. Lá vem pancada, lá vem Vina! Anderson vai buscar linda defesa do goleiro do Bahia! Tinha endereço a cobrança de falta do Vina! Boa bola lá pro Bruno Pacheco, você tá ouvindo o Guto aí, mandando o Bruno Pacheco avançar, entrar, a bola é pro Vina, mandou lá na ponta, Bruno Pacheco ajeitou pra trás, pro Vina! Anderson vai dar rebote lá dentro, Lima pra fora! Mas o Lima impedido, segundo a arbitragem. Outra vez, o duelo Vina e Anderson. Outra pancada e o goleiro do Bahia de novo pegando. O artilheiro Vina levanta a cabeça, manda aqui do outro lado, que bonita inversão pro Samuel Xavier. Lá vem cruzamento, cabeçada do Saúl! Quando ela passa à direita, chega bem o Vozão! Ó a bola na área pro Vina, é a chance! GOOOOOOOL! Do Ceará! É do artilheiro do Vozão em 2020! Ninguém segura o Vina! Tocando na saída do Anderson, o Ceará que até agora levou a melhor sobre o Bahia a temporada inteira! Sai na frente em Salvador! Sabedor das suas limitações, mas jogando no seu limite, tirando tudo dos jogadores. Olha, não é à toa não que o Ceará tá vivendo esse momento tão importante. Invadiu a área, furou, vai tentar, bateu! GOOOOOOOL! Do Ceará! Saulo pra definir o placar em Salvador! Pra matar o jogo aos 50 minutos! Saulo! É fende! Jogo em Salvador! E deu o Ceará de novo pra cima do Bahia! Tá! Tá!